Bom dia, Chico. Tudo bem? Oi, Andrés. Meu nome é Andrés, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Te acompanho bastante. Não consigo acompanhar as lives porque eu levanto muito cedo, então eu acabo escutando no trabalho, tá? Eu tenho um questionamento, tá? Que para algumas pessoas talvez seja um questionamento bobo. Acho que eu acredito que até para o senhor também. Mas eu queria ver sobre isso, tá? É o seguinte. Sobre as revisões em concessionária. Eu vou fazer um comparativo que não é certo, tá? Mas é um comparativo entre a Meteor 350 e a CG 160 Fan. Ambos modelos 2024, certo? São propostas bem diferentes de moto, tá? Mas é exatamente isso que eu quero comparar, tá? A CG é uma moto para o trabalhador, né? Uma moto, querendo ou não, deveria ser a pessoa que já não tem tantas condições financeiras, né? Então... Deveria ser uma moto barata. E com manutenção barata, certo? A Meteor 350 é uma moto que já é um pouco melhor, né? Tem ABS de dois canais, um pouco não, bastante, né? 350 cilindradas, é uma moto mais confortável e tudo mais. Então meu questionamento é o seguinte. Vamos pegar a revisão de concessionária, tá? Eu sei que a CG tem... Desculpa a pausa, eu tive que atender um paciente aqui, certo? Então vamos voltar para o questionamento ali. A CG, tu consegue manutenção em qualquer mecânica e peça em qualquer lugar, tá? Ponto. Mas vamos levar em questão a revisão de concessionária, tá? A Meteor 350 é uma moto que da primeira revisão até os 30 mil quilômetros, tu gasta R$ 2.729,44, certo? Revisão na concessionária. E a FAN 160, 2024, tu gasta R$ 2.282,17. Aí fica o meu questionamento. São praticamente ali R$ 500,00 de diferença, certo? E são motos de propostas diferentes. A Meteor é uma moto melhor do que a CG, certo? E tem essa pouca diferença no valor da revisão. Então, assim, às vezes eu não entendo o que o pessoal fala. Ah, mas a Meteor, as motos da Royal tem a revisão cara. Tá, beleza. A revisão é um pouco mais cara, né? Pelo menos a da Meteor, comparando a Meteor. Só que a revisão de 28 mil quilômetros da FAN é quase R$ 900,00. Entendeu? Então, assim, eu acho que vale colocar no papel o valor do bem, né? O valor que tu adquiriu a Meteor, junto das revisões, e o valor da moto. Em questão, nós sabemos que ela é uma confiável, tá? Só não sabemos da durabilidade dela, mas sabemos que ela é uma moto confiável. Isso aí a gente vai ver ao longo do tempo. Entendeu? Então, esse é o meu questionamento aí. Uma boa noite para o senhor, se eu estiver ouvindo isso aí na live, certo? Andrés, um beijo para você. Excelente, cara. Excelente. E eu quero fazer uma análise da sua análise. Caramba, que legal, né? Hoje foi uma noite massa, com muitos comentários extremamente racionais. Caramba, como eu fico feliz. Minha audiência é extremamente qualificada. Andrés, excelente o seu questionamento. Eu tenho um amigo, que é o Toninho, que ele já me questionou isso várias vezes. Ele disse, cara, você fica dizendo que a Royal tem manutenção cara, mas você já viu a manutenção da Honda e ele começa a me encher de informações, né? E eu tenho... O Toninho, meu amigo, ele me coloca em xeque quando ele faz esse questionamento. E eu tenho mudado muito o meu ponto de vista em relação a criticar o preço de manutenção da Royal. Ainda não deixei de criticar. Mas eu sei que cada vez mais a Royal está fazendo sentido comprar algumas motos da Royal e a Honda cada vez mais perdendo a mão, cobrando preços absurdos em algumas motos que fazem sentido para a Honda cobrar caro, que é o exemplo da CG. Tem outras motos também da Honda que, quando você vê o custo de manutenção, fica absurdo. XRE 190, CG. Então, faz todo sentido o que você está falando, tá, Andrés? Mas, quando você me disse assim, você colocou super bem, são propostas diferentes, mas você falou que a Meteor 350, não é a Super Meteor não, gente, é a Meteor, é melhor que a CG. E aí eu fiz assim, cara, mesmo eu criticando a CG, gente, vocês sabem que eu critico, é um motor de plástico, é uma moto que não dura. Mas é uma moto do trabalhador brasileiro. É uma moto boa, no seu conjunto, com exceção da durabilidade da moto. Eu sempre deixei claro aqui, o conjunto CG 160, motor de plástico, é um excelente conjunto para o trabalhador brasileiro. É uma moto econômica, é uma moto que tem torque e potência adequados para quem vai trabalhar. E estruturalmente é uma moto resistente, aguenta o cacete, tanto que é a moto mais vendida do Brasil. Qual é o ponto negativo e o pior dela? Durabilidade. A moto foi feita para quebrar. E ela foi feita para quebrar, em dois anos ela quebra. O cara que trabalha todo dia, em máximo dois anos, aí um ano dependendo, quebra. Vai embora disco de mereagem, vai embora o motor, 60 mil. Esse é o problema, mas se não fosse isso, eu estaria dizendo aqui, gente, a moto mais interessante do Brasil é a CG, acabou. Porque é moto para o trabalhador. Então, por isso que quando você falou a Meteora 350 é melhor do que a CG, eu fiz, opa, porque moto é proposta, Andrés. Depende da perspectiva. Depende do ponto de vista. Se você conversar com o motoboy e disser isso, ele vai dizer, cara, você é doidão. A Meteora eu não consigo trabalhar. É pesada. Consome muito para o que eu preciso e ela não é ágil. É um trambolho. E a manutenção é cara, porque eu não consigo peças paralelas. Eu não consigo peça pronta entrega para o meu trabalho. Você entende, Andrés? Então, depende da perspectiva. Se você falar para um cidadão que vai... Se desloca para o trabalho todo dia. E às vezes ele vai tomar um café, um final de semana, vai passear. E ele gosta de ter uma moto clássica. E ele se desloca para o trabalho, rodando na cidade de forma civil, não profissional. Cara, ele vai dizer, seja um lixo, cara. Eu vou pagar praticamente o mesmo preço de manutenção para uma moto porcaria, que não tem nem ABS. É um lixo. E eu vou concordar com o ponto de vista dele. Porque a Meteora, a Classic, a Hunter, são muito superiores para o cidadão que se desloca para o trabalho e não trabalha. São motos mais seguras. São motos mais confortáveis. São motos que têm um apelo visual diferente para quem gosta. E o preço, igual, praticamente. Porque hoje você compra em alguns lugares, Titã, 24, 25 mil reais. Eu não estou brincando. E eu não estou exagerando. Então depende muito do ponto de vista, Andrés. Porque moto é proposta. Depende, cara. Depende muito. Mas eu concordo com sua análise. Você me deixa em xeque aqui, e outras pessoas também, quando você coloca esses valores. E não é uma inverdade do que o Andrés está falando, não. É uma verdade. Cada vez mais a Honda tem abusado nos preços de manutenção de alguns modelos. Tem modelo, por exemplo, a linha CB500X. Ela ainda faz sentido, a manutenção. Vale a pena. Mas tem modelos de baixa cilindrada, que a Honda sabe que ganha dinheiro, porque vende mais de um milhão de motos. Ela apusa. E ela sabe que naquele período de três anos, ela vai ganhar muito dinheiro em cima do caboclo. Por quê? Porque a moto está na garantia. O cara não vai sair da garantia. Claro que muitas pessoas vão sair da garantia. Vão sair, dane-se. Porque tem gente que sabe que não tem condição de manter a garantia. É muito caro. E sai. Mas também tem muita gente que vai ficar na garantia. E outro porém também, é que é uma moto muito visada. É a moto mais visada a roubo do Brasil. E é um dos seguros mais caros do Brasil, proporcionalmente. Diferente da Royal, que o seguro não é tão caro. Principalmente dessa linha 350. Então, repito. Eu concordo com o que você falou, Andrés. É um excelente questionamento. É uma excelente reflexão. Que eu convido a todos a fazer. Mas depende da proposta. Depende do ponto de vista. Depende da perspectiva. Quem vai trabalhar, quem vai se deslocar. Entende? Acabou que vai trabalhar, ele não vai pegar uma Hunter 350. Ele vai se dar mal. Tem gente que já comentou. Eu estou fazendo um aplicativo com uma Himalayan 411. Eu digo, cara, deve ser muito doido. Doidaço. Moto pesada. Cara. De manter. Para quem trabalha. A mesma coisa quem faz aplicativo com uma Hunter 350. Vai ficar caro. Não vale a pena. Mas talvez ele só entenda isso lá para frente. E é isso, Andrés. Agora, um convite para todos. No site da Honda. Quando você entrar no site da Honda. Lá no rodapé tem pós-venda. Toca lá naquele link pós-venda. Vocês vão colocar o estado de vocês, a cidade. E vocês vão escolher a concessionária. E lá vocês vão ter preço de manutenção. Vocês vão saber o preço de manutenção de todas as motos. E aí vocês podem fazer a conta, o cálculo. E na Royal Infilt, por exemplo. Eu não sei se ainda existe. Existia isso lá no site da Royal. O preço tabelado da manutenção por quilometragem. E aí dá para ter uma ideia. Eu não sei se outras montadoras estão fazendo isso. Seria interessante que todas disponibilizassem nos seus respectivos sites. Preço de manutenção. Os preços fixos. Eu sei que a Marra tem preço fixo de manutenção. Mas eu não sei se tem lá no site. Então vale a pena todo mundo pesquisar. Mas além de preço de manutenção. É importante que vocês coloquem no cálculo. Custo de combustível. Consumo. E também o seguro. Valor de seguro. Que isso também vai variar de acordo até mesmo com a proposta de uso. Andrés, muito obrigado pela reflexão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma